No episódio anterior, vimos José Nogueira se recuperando relativamente bem dos sangramentos internos, mas adquirindo pneumonia por se expor a baixas temperaturas. Conhecemos o funcionamento do IBAD e do IPES e de toda a articulação que o Serviço Secreto dos Estados Unidos fez para interferir no governo de João Goulart. José Nogueira melhora da pneumonia. Um clima de euforia se instala na família, evocando a força e resistência do paciente. O periódico O Jornal afirma que José Nogueira disse para membros do Centro de Informações da Marinha o que teria acontecido naquela noite. Seu amigo jornalista Fabiano Villanova Machado lança uma notícia nos jornais que José Nogueira teria recebido alta do hospital. Meu nome é Rafael Alberti e esse é o Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1 e que faz parte da série de não-ficção Resgate, que traz à tona casos abafados da história do Brasil. Episódio 6, CPI do IBAD e IPES Chegou a hora de revelar na íntegra e comentar o áudio que apresentei no fim do episódio anterior. Esse áudio foi retirado das conversas gravadas de John Kennedy na Casa Branca ao longo do seu mandato presidencial. É de livre acesso ao público, tem no YouTube, inclusive. Você vai notar que a qualidade dos áudios é ruim. Foi gravada numa fita cassete em 1962. Existe a transcrição do áudio em inglês, mas vou usar a tradução que o historiador Vicente Gil colocou em sua tese de doutorado. Quem fala nesse trecho é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon. Ele sugere que o presidente dos Estados Unidos apoie financeiramente o IPES, aquela instituição que fazia propagandas anticomunistas. Na visão de Lincoln Gordon, a situação do Brasil era tão preocupante que valeria a pena para os Estados Unidos colocar dinheiro nessa instituição, mesmo sem garantias que esse dinheiro seria empregado da forma que eles queriam. Lincoln Gordon concluiu sua argumentação falando o seguinte, Eu acho que nós não podemos nos dar ao luxo de correr riscos. Agora, quem entra na conversa é o assessor do presidente Richard Goodwin. Richard Goodwin usa a expressão turning point, ou seja, ponto de virada para se referir às eleições brasileiras de 1962. E concordando com Lincoln Gordon, compara o caso brasileiro com as eleições italianas de 1948, onde inclusive a CIA foi acusada de corromper partidos e políticos e fazer fake news contra opositores. E agora entra em cena, de forma bem direta, o personagem principal da reunião, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. O que traduzido fica assim, Eu sei, bem, quanto nós vamos colocar? Ou, quanto de dinheiro nós vamos colocar? Em seguida, Lincoln Gordon responde que isso é uma questão de alguns milhões de dólares, digamos. E entra uma censura de 7 segundos no áudio. Eu acredito que essa censura era justamente a parte em que Lincoln Gordon revela quantos milhões de dólares precisaria gastar no Brasil para interferir nas eleições de 1962. E afirmo isso baseado no áudio que vem logo depois. Então, logo após o trecho censurado, John Kennedy fala Isso é muito dinheiro. Porque, veja bem, afinal de contas, para uma campanha presidencial, aqui você gasta mais ou menos 12 milhões. E a nossa parte é 8 milhões de dólares. Seria uma enorme quantidade de dinheiro em uma eleição. Mesmo com a surpresa do John Kennedy do quanto teria que gastar em ter vindo no Brasil, Lincoln Gordon confirma que o valor é esse mesmo. O John Kennedy responde algo inaudível que não pode ser transcrito. E Lincoln Gordon arrematou dizendo que é um cenário político incrivelmente complicado. Ao que o presidente termina perguntando como esse dinheiro será gasto e se Lincoln Gordon já está providenciando isso. Os 39 segundos seguintes foram censurados. Para quem ainda tinha alguma dúvida, esse áudio é categórico. É o próprio presidente dos Estados Unidos perguntando ao seu embaixador no Brasil quanto precisaria gastar para corromper políticos brasileiros nas eleições de 1962. Essa decisão foi tomada após uma inclinação à esquerda do governo João Goulart, tendo tomado as seguintes medidas. Expropriação de empresas, nomeação de ministros tidos como esquerdistas, críticas do presidente, de deputados da base do governo ao parlamentarismo e aprovação da lei de remessa de lucros, que era uma lei visando impedir que uma multinacional retirasse todo o lucro conseguido no Brasil e enviasse diretamente para sua matriz no exterior, sem trazer nenhum tipo de retorno para o país que a recebeu. É óbvio que isso desagradou o empresariado estadunidense e eles foram cobrar seus governantes. E é isso que explica James Green, historiador estadunidense especialista em história do Brasil contemporâneo. têm interesses de companhias norte-americanas que queriam sempre expandir os seus investimentos, eles têm laços muito fortes com os governos americanos, têm influência nos partidos, então eles têm acesso direto à política norte-americana e no exemplo mais nítido foi a companhia telefônica que se chama ITT, de Rio Grande do Sul, que quando o Brizola foi, o Leonor Brizola foi governador, ele expropriou, nacionalizou, estatualizou essa companhia e isso criou uma grande preocupação dos americanos que isso seria o primeiro passo de todas as propriedades americanas sendo nacionalizadas. Então, com esse enfrentamento entre Brizola e essa atividade que ele fez enquanto governador e os americanos, criou uma paranoia que Goulart, sendo cunhado dele, podia levar adiante nacionalizações contra os interesses de multinacionais que tinham influência no governo de Kennedy e de Johnson. Sendo assim, tanto a CIA, a embaixada dos Estados Unidos e o presidente John Kennedy tomaram a decisão de injetar dinheiro para influenciar os rumos das eleições. Os Estados Unidos tinham receio que o Brasil se transformasse em uma nova Cuba. e depois da Revolução Cubana houve um grande medo nos Estados Unidos no Departamento do Estado em Washington sobre a possibilidade de uma outra revolução na América Latina e particularmente no Brasil e especialmente na possibilidade de uma revolução em Pernambuco no Nordeste. Então, quando o Kennedy que é conhecido como um político liberal, bacana, um jovem, inovador, ele realmente foi a cabeça que incentivava essa preocupação sobre a influência da Revolução Cubana em toda a América Latina. Então, ele já indicou um embaixador chamado Lincoln Gordon que começou seu tempo no Brasil em 1961 justamente para acompanhar a situação e evitar uma possível revolução no Brasil. E o Lincoln Gordon vai chegar justamente na transição entre o governo do Jânio Quadros que vai renunciar depois de oito meses no poder e a disputa interna se João Goulart pode ou não pode assumir a presidência. Há uma certa conciliação entre esforços políticos para deixar ele assumir a presidência e a tarefa e a tarefa de Lincoln Gordon é de acompanhar a situação e avisar a Casa Branca sobre qualquer possibilidade de uma revolução no Brasil. E claro, é uma paranoia total de Lincoln Gordon que faz parte da Guerra Fria. E no cenário nacional, o projeto do governo Jango preocupava as lideranças estadunidenses que o viam como comunista. Os Estados Unidos vinham de fracassos com a Revolução Cubana de 59 e a tentativa de invasão na Baía dos Porcos em 61. Perder o Brasil, o maior país da América Latina, para o bloco ideológico rival seria uma completa tragédia, mesmo que não houvesse um sinal claro de aproximação do Brasil com a União Soviética. John Kennedy elaborou um programa de empréstimos para a América Latina chamado Aliança para o Progresso, tentando atrair esses países à órbita capitalista. Porém, não era qualquer governante que estava apto a receber esse dinheiro. E o James Green continua. Nós vamos oferecer uma alternativa não comunista. Nós vamos enviar dinheiro para a América Latina através de um programa chamado Aliança pelo Progresso, que vai canalizar dinheiro para projetos de infraestrutura, para voluntários americanos que queiram ir para o Brasil e trabalhar para a América Latina e trabalhar em qualquer produto, projeto de desenvolvimento. vamos emprestar dinheiro a governos e, no caso brasileiro, Lincoln Gordon fala, não, peraí, não dá para emprestar dinheiro para o governo de Goulart, porque isso vai fortalecer o poder dele. E a situação econômica está muito ruim no Brasil. O JK, quando ele constrói a Brasília, ele cria uma dívida enorme e o Brasil tem problemas de falta de dólares, falta de câmbio internacional. Então, há uma inflação, uma situação econômica muito ruim. Então, ele fala, não, vamos dar dinheiro para o governo federal, porque isso vai fortalecer João Goulart, queremos enfraquecê-lo. Então, nós vamos apenas dar dinheiro aos governadores dos estados com quem nós temos uma aliança política. E ele chama essa política as ilhas de sanidade, ou seja, vamos dar dinheiro para os estados, onde, no ponto de vista dele, tem uma política sana, econômica e política anticomunista e não vamos enviar dinheiro para o governo federal, porque nós não queremos fortalecer esse governo. Voltando ao assunto das eleições, por que a injeção do dinheiro estadunidense era ilegal no pleito de 62? Bom, se um país envia verbas para interferir na escolha de políticos que representarão outro país, isso significa que esses representantes podem estar comprometidos em atender os interesses estrangeiros. Esse tipo de interferência é inconstitucional e costuma ser vista como uma afronta à soberania nacional. Uma pessoa que estava incomodada com essa situação, inclusive porque sentiu isso na pele durante a campanha eleitoral para deputado federal, foi o vice-governador da Guanabara, Eloy Dutra. Ele batizou a discrepância de investimentos no pleito de outubro de 62 entre não-ibadianos e ibadianos como campanha do centavo contra o milhão. Os candidatos que recebiam dinheiro ilegal de acordo do Coelho e Dutra ganhavam carros de som, centenas de panfletos, faixas, publicidade em jornais, TVs e rádios. As eleições de 62 definiriam os vencedores para os cargos de governador, vice-governador, senador, prefeito, vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Esse é o número de políticos que receberam verbas ilegais do exterior. Uma grande parte foi eleita. Perguntei ao historiador Paulo César Gomes por que escolheram especificamente as eleições de 62. As eleições de 62 a gente tem que lembrar que foram eleições parlamentares para eleger senadores e deputados, mas também governadores. Não foi uma eleição presidencial, mesmo porque nesse período, desde 61, o Brasil estava sobre o regime parlamentarista, que só iria acabar em 63 com o plebiscito. Então, em 62, o Brasil estava sob o regime parlamentarista, sendo o presidente o Jango, lembrando, o presidente no regime parlamentarista, ele tem pouquíssimo poder, de fato, e essas eleições elas tinham uma importância muito grande. Primeiro porque era um período de crise no Brasil, ou seja, tinham acabado de implementar uma emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo e muitos estados, ou seja, 11 estados e uma quantidade muito considerável de parlamentares iriam ser substituídos. Ou seja, no parlamentarismo, se você domina o Congresso, você indica o primeiro-ministro, e, consequentemente, comando o governo. O resultado foi elogiado pela ala conservadora, apesar de admitir algumas derrotas. Houve um aumento na quantidade de políticos ligados ao Ibá de Peis, porém também sofreram derrotas significativas, como nas eleições para governador de Pernambuco, vencida por Miguel Arraes, e na vitória de Leonel Brizola como deputado federal pela Guanabara. Além disso, outra mudança importante no cenário político nacional estava para acontecer. Em janeiro de 1963, o presidencialismo ganha de forma esmagadora do parlamentarismo no plebiscito que devolve os plenos poderes de presidente para João Goulart. Era o fim do Brasil como primeiro-ministro. Após o resultado das eleições de outubro de 1962, aumentou o número de parlamentares interessados em recolher assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que investigasse as atividades do Ibade e do Ipeis. O deputado Paulo de Tarso foi o criador da CPI no dia 15 de abril de 1963. Porém, o principal articulador dessa ação foi o deputado federal Eloy Dutra. O presidente da CPI era Walter Perak Barcelos e o relator Laerte Vieira. São duas figuras do âmbito conservador do Congresso. Ninguém planeja criar uma CPI se já não tiver engatilhado dezenas de provas contra a instituição que irá acusar. E provas são conseguidas através de informantes. pessoas de confiança articuladas acima de qualquer suspeita que de uma hora para outra resolvem vazar informações confidenciais de instituições que convivem no dia a dia. Numa entrevista dada ao jornal Última Hora do dia 12 de março de 1964, Eloy Dutra revela seu principal informante na CPI do Ibade e Peixe. Abre aspas. E quero que fique consignado esse meu depoimento que considero de grande gravidade. José Nogueira era meu informante relativamente à corrupção do Ibade quando atuamos no Congresso contra essa tenebrosa organização. Após a criação da CPI começaram as discussões para a formação de uma mesa diretora que gerisse a comissão parlamentar de inquérito. Os parlamentares ibadianos não levavam muita fé nessa CPI pois eram maioria absoluta. Porém, quando observaram que a primeira mesa formada por Eloy Dutra, Rubens Paiva, João Dória, Benedito Serqueira e José Aparecido estava juntando provas contundentes contra o Ibade entraram em pânico. Foi nesse momento que Ivan Hasselhocker tirou umas férias do Brasil de cinco meses e foi para o exterior. Este ato não pode ser encarado como uma decisão pessoal de Ivan Hasselhocker. Em seu livro de memórias, Ivan Hasselhocker se mostra como o único responsável por tomar decisões pelo Ibade e seus órgãos subordinados. Baseado nos próprios registros de Ivan, o historiador Vicente Gil explica que não era bem assim. Olha, está muito difícil ser a partir de 62 ou 63. Quando já tinha azedado as operações da CIA, desculpe, do Ibade durante as eleições de 62 e tal, a CIA está muito difícil de lidar, tem uma nova diretoria que está com uma autoorientação, ele diz nas memórias. E agora os caras estão chegando aqui e estão me dando ordens. Ele diz assim, o novo chefe da CIA no Brasil que até é um sujeito razoável, mandou um representante dele falar comigo e o cara está chegando me dando ordens. Mas que absurdo. E agora eles estão diminuindo o financiamento que eles davam para mim. Está muito difícil de conseguir qualquer coisa deles. Em outros tempos, há tempos atrás, bastava eu dizer que tal coisa estava acontecendo e os caras me davam dinheiro para tudo. Agora estou enfrentando problemas e tal. Eles estão deixando de apoiar determinadas atividades. Ou seja, o que ele está querendo dizer, mesmo que seja inconscientemente? Que ele não apontava absolutamente nada. Quando a CIA resolveu diminuir o financiamento em relação ao IBADE ou pelo menos se afastar do IBADE justamente para que não viesse a público que era a CIA que controlava o IBADE, começou a escassear financiamento ou mudou alguma coisa da relação que o Ivan Aslok passou a ser ouvido ainda menos para determinadas operações. Então mudou a relação e mudou por iniciativa de quem? Foi o Ivan Aslok que bateu na porta do Kennedy ou do Johnson e disse assim vamos mudar a relação nada. Isso foi por decisão governamental. A partir de agora vamos destrinchar os depoimentos dados na CPI do IBADE como são muitos resolvi selecionar os de maior impacto que contém denúncias reveladoras ou aqueles que falam dos principais personagens desse período. O primeiro convocado a depor foi o próprio requerente da CPI o deputado Paulo de Tarso no dia 18 de junho de 1963. Separamos quatro trechos importantes no seu depoimento. Primeiro ele acusa o IBADE de ser uma entidade suprapartidária ou seja que esta instituição estaria acima dos partidos políticos interferindo na decisão de votos dos políticos que estivessem ligados a ela. Vou dar um exemplo mais simples. Vamos imaginar que houvesse uma votação no Congresso a favor ou contra a reforma agrária. Mesmo que todo o partido político de um determinado deputado votasse a favor da reforma agrária se este deputado fosse atrelado ao IBADE e o IBADE quisesse que ele votasse contra a reforma agrária ele votaria. Mesmo que isso desagradasse o seu partido político Paulo de Tarso chama a atenção dos parlamentares que além do IBADE outras organizações seriam chefiadas pelo mesmo presidente Ivan Hasselhocker. Para confirmar o que disse Paulo de Tarso apresenta o relatório do chefe do Departamento Federal de Segurança Pública que é a atual Polícia Federal que confirma que o MAC aquele grupo terrorista de viés anticomunista era ligado ao IBADE E por último Paulo de Tarso faz uma acusação gravíssima mencionando a existência de uma carta do diretor do jornal à noite para a Promotion aquela agência de publicidade do Ivan Hasselhocker acertando a venda da opinião política do jornal por 90 dias ao IBADE mediante o pagamento de 5 milhões de cruzeiros posteriormente em depoimento à CPI o diretor do jornal à noite confirma a versão de Paulo de Tarso afirma que procurou Ivan Hasselhocker duas vezes para acertar o pagamento e que parou de apoiar publicamente Eloy Dutra para não desagradar os seus investidores inclusive Eloy Dutra não encontrava dificuldade somente com a CPI mas nos seus momentos de descanso também por volta de julho ou agosto de 63 de acordo com o jornal Última Hora Eloy Dutra estava em seu sítio em Brasília em companhia do seu irmão Paulo Dutra e do deputado José Dutra durante a madrugada estacionaram uma Kombi com faróis acesos na entrada do sítio de acordo com as palavras do deputado abre aspas como se fossem amigos querendo entrar no local fecha aspas o seu motorista foi até a porta ver o que se procedia e encontrou um jagunço com uma pistola calibre 45 que disse volta que não é com você seu patrão tá aí o motorista se abrigou por trás das árvores e conseguiu chegar até a sala de casa onde avisou para Eloy Dutra que deveriam sair pelos fundos porém o deputado suspeitou que outros pistoleiros estivessem à espera deles por lá Eloy decidiu sair pela porta da frente através de uma caminhonete com Paulo e José agachados na parte de trás para não tomarem tiros pediu para seu motorista desligar as luzes do carro e acelerando buscar colidir com o carro dos matadores de aluguel o plano deu certo conseguiram bater no carro e fugiram deram algumas voltas e voltaram ao sítio armados mas nada encontraram Eloy Dutra atribuiu o atentado a organizações que já foram mencionadas nesse podcast jornal última hora 12 de março de 1964 abre aspas não tenho a menor dúvida que eles foram praticados por esses fanáticos do Ibade e do Mac que vivem escrevendo frases nos muros da cidade como estas morte aos judeus forca com os comunistas façamos como Hitler matemos os judeus e outros do gênero como do gosto dos nazifascistas fecha aspas não foram só os denunciantes do Ibade que prestaram depoimentos na CPI uma famosa figura do conservadorismo carioca o deputado Fidelis Amaral Neto marcou presença nessa comissão no dia 4 de julho de 63 felizmente temos o áudio de uma de suas falas senhor presidente senhores deputados de saída quero relembrar uma conversa que tive ontem com um deputado de esquerda que tendo lido o jornal me perguntou assim muito admirado deputado Amaral Neto o senhor vai defender o Ibade eu disse vou e ele me disse mas o senhor tem muito peito porque o senhor vai ser crucificado senhor presidente com todo o respeito que devo a esse deputado devo dizer que no momento em que ele me diz que defender o Ibade é ser crucificado eu vou crucificar-me com muito prazer vou crucificar-me com prazer por vários motivos dos quais o essencial o principal é que são tantos os canalhas e os negociistas que se levantam contra o Ibade que ele deve ter alguma coisa de bom no dia 17 de julho de 63 falou nos microfones da CPI o diretor da revista Política e Negócios PN Genival Rabelo seu depoimento resumiu-se em atacar a interferência estrangeira nos meios de comunicação no Brasil eu retirei um trecho do filme Liberdade de Imprensa do diretor João Batista de Andrade que expõe esse pensamento de Genival Rabelo Se você quiser dominar um país conquiste a sua opinião pública e como eu disse no meu livro O Castal Estrangeiro na imprensa brasileira o que na verdade se pretende com este processo global de manipulação da opinião pública é nos conduzir a convicção de que a solução dos problemas brasileiros está nos Estados Unidos Exemplificou sua acusação mostrando que a publicidade da sua revista diminuiu vertiginosamente após seu editorial se posicionar a favor do presidente João Goulart Atribuí essa retirada de patrocínios a uma campanha do IBADE que influenciou essas empresas a deixarem de apoiar a sua revista Sem patrocinadores a revista não teria como se manter Como costumava dizer Genival Rabelo a publicidade é o estômago dos jornais Porém foi a denúncia em seguida que deixou a maioria dos parlamentares chocada Apesar de não levar provas que comprovasse essa acusação Genival Rabelo foi contundente em afirmar que o IBADE assassinou José Nogueira Foi exatamente através desse depoimento que comecei a pesquisa do caso José Nogueira há 12 anos atrás Eu era um jovem graduando em história na UFRJ e resolvi escrever uma monografia sobre a CPI do IBADE Peixe Eu soube desse tema numa aula de história no ensino médio e resolvi entrar mais a fundo na questão na faculdade Li os poucos livros existentes sobre o IBADE e ao ter contato com as atas da CPI li um parágrafo que continha essa afirmação de Genival Rabelo O IBADE teria assassinado um jornalista Foi ali que percebi que isso era um furo de reportagem digamos assim já que os livros de especialistas sobre o IBADE só acusavam o Instituto de corrupção eleitoral e não de homicídio Fui na Associação Brasileira de Imprensa e na Biblioteca Nacional e comecei a achar mais detalhes sobre José Nogueira e todo o mistério que cerca sua morte Após o depoimento de Genival Rabelo a imprensa estampou a notícia da morte de José Nogueira nas capas dos principais jornais do país e pressionou a polícia a reabrir o caso Foi exatamente o que aconteceu Em 22 de julho de 1963 o delegado Yolando Pereira da Costa do 3º Distrito Policial abriu o inquérito número 461 para investigar de forma mais específica a morte de José Nogueira O início foi promissor mas em poucas semanas o inquérito perdeu a força pois as testemunhas adiaram suas presenças na polícia ou se recusavam a depor Eu não encontrei informações do arquivamento do inquérito e a última notícia que encontrei relacionada datava de 17 de agosto de 1963 Fui em todos os arquivos possíveis do Poder Judiciário do Rio de Janeiro e no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro a PERG e não encontrei a fonte primária desse inquérito apesar de identificar um carimbo dele no registro de ocorrência do caso algo como se fosse uma indicação de anexo Certamente o depoimento do governador de Pernambuco Miguel Arraes foi um dos mais esperados As eleições para governo do Estado que Arraes ganhou de João Cleófas foram recheadas de denúncias pelos jornais locais Quem 60 anos depois revisita e comenta o depoimento de Miguel Arraes é seu filho José Almino de Alencar E quando você vai e aí eu revi ontem à noite o depoimento do meu pai para essas coisas e quando você vê no detalhe é impressionante porque o meu pai até estava tentando ler de rápido porque ele estava fazendo um milhão do que eu estou fazendo aqui aqueles negócios aqueles números todos porque era uma coisa eles distribuíram dinheiro em todo lugar era para o cara que fazia o programa humorista era para o humorista que era para o sujeito que fazia tinha uma firma de não sei o que e tal eles ele esconverizava aquele dinheiro lá no estado inteiro Além disso o IBADE investiu na criação de postos médicos mas o Vicente Gil revela que existiam outros interesses por trás disso Além disso o IBADE também tinha atuação em outras tantas atividades políticas e também digamos assim entre muitas aspas de assistência social o IBADE montou principalmente em Pernambuco mas também Bahia Alagoas não me lembro quais outros estados do Nordeste centros móveis de atendimento médico dentário tinha lá um trailer aí contratava dentistas médicos de família para atender as populações mais pobres de algumas regiões do Nordeste na verdade isso tinha um fim político muito claro que era prospectar essas pessoas de regiões mais pobres que talvez pudessem sei lá pelo fato de serem pobres serem mobilizadas politicamente por organizações de esquerda então o IBADE não fazia isso apenas por uma filantropia mas porque tinham objetivos políticos muito claros e nunca negou isso a RAIS comprovou que mais de 300 milhões de cruzeiros foram investidos pelo IBADE em Pernambuco o que representava um terço do orçamento do Estado já dá para imaginar o AUE que foi depois dessa declaração vamos ser sensatos Pernambuco nos anos 60 não era um dos estados mais ricos do país quem assumiria o risco de injetar uma verba como essa isso não seria um indicativo de que essa verba teria procedência no exterior James Green prossegue nas eleições de 62 eleições importantes eram para vários governadores inclusive o governador de Pernambuco que era uma pessoa chamava a RAIS Miguel RAIS hoje estou esquecendo os nomes então eles apoiaram o candidato contra Miguel RAIS com dinheiro você sabe pelo menos 5 milhões de dólares foram enviados para o Brasil para a campanha eleitoral entre as forças contra o Goulart e contra os governadores aliados ao Goulart entre eles o Miguel e a RAIS esses 5 milhões seriam basicamente 30 milhões de dólares hoje em dia na campanha eleitoral muitas das vezes era mais interessante se envolver na batalha eleitoral do que na guerra cultural nessa fala vamos ouvir José Almino de Alencar ex-diretor da fundação Casa de Rui Barbosa e filho do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes quando eles descobriram que o negócio em vez de ficar criando o clima de só ideológico de pensamento eles viram o mais fácil era comprar o pessoal era indireto era mais rápido e mais barato e mais eficiente eles investiam nas eleições direto o ataque de Arraes era tão avassalador que ele mostrou mais de 60 documentos diferentes sobre o patrocínio do tripé IBAD ADEP Promotion a candidatura do seu opositor João Cleófas a campanha era tão suja que a oposição não media esforços para desqualificar a candidatura de Arraes além de tentar desqualificá-lo chamando-o de comunista dizendo que ele assumiria a presidência do Partido Comunista Brasileiro o PCB chegando ao ponto de comprar declarações de votos de pessoas influentes foi o que ocorreu com Fernando Castelão um dos animadores televisivos mais famosos do Recife para não revelar que tinha sido corrompido o Fernando Castelão explicou que apenas estava respondendo a carta de uma criança que insistia em saber em que candidato ele votaria Arraes fecharia sua fala acusando o IBADE de roubar títulos de eleitores na zona da poeira em Pernambuco e só devolver aos donos com a indicação do candidato que deveriam votar além disso revelou que um dos seus informantes sofreu tentativas de atropelamento e atribuía ao IBADE esses atentados somando com o que ocorreu com José Nogueira e o Eloy Dutra seria a terceira pessoa envolvida com denúncias contra as atividades do IBADE que sofreu um atentado em menos de seis meses O discurso bombástico de Miguel Arraes teve um impacto enorme na imprensa estampando matérias extensas nos jornais de norte a sul do país e até no governo federal Diante das acusações o presidente da república decidiu assinar o decreto presidencial número 52.425 de 31 de agosto de 63 que dizia abre aspas Se o depoimento de Miguel Arraes incomodou os setores ebadianos a suspensão do instituto fez com que eles se movimentassem para um contra-ataque Diversos papéis sobre o IBADE e a ADEP foram queimados e grandes jornais do eixo Rio-São Paulo se manifestaram contra a atitude do governo Como boa parte dos deputados da CPI eram favoráveis ao IBADE tiveram forças para suspender a comissão e exigir a renovação dos membros da mesa diretora No início do mês de setembro a primeira mesa foi dissolvida obrigando Eloy Dutra a fazer um discurso inflamado e desiludido na Câmara dos Deputados no dia 23 de setembro de 63 abre aspas Cheguei a um ponto na minha vida parlamentar em que não acredito mais em siglas partidárias Cheguei a um ponto que o desestímulo da tribuna já invadiu meu espírito Eu vejo um congresso num processo de autoflagelação Fecha aspas Quase prevendo o que acontecerá no futuro próximo o Eloy Dutra preocupa-se com a funcionalidade do congresso caso continue servindo a instituições que agridem a democracia brasileira Abre aspas para o Eloy Dutra Se o congresso não reagir se o congresso não se capacitar da gravidade da hora que atravessamos o congresso muito em breve deixará de funcionar porque está se automutilando e acabará inerme anódino e incapaz Fecha aspas E termina o discurso bastante aplaudido dizendo em que tipo de poder legislativo acredita Abre aspas Não creio que o congresso seja um poder corrupto ou corruptor Eu acredito nele senhores deputados Mas acredito nele sem radicalismos sem ibades sem adepes e com a intenção honesta e corajosa de resolver os problemas que o povo exige Só assim a democracia será salva Fecha aspas Os novos membros da mesa diretora da CPI foram empossados no dia 24 de setembro de 63 O presidente da mesa era Ulisses Guimarães aquele mesmo que foi protagonista na abertura política com a direta já e a constituição de 88 O relator da CPI passou a ser o deputado Pedro Aleixo No dia seguinte chega o grande momento da CPI Ivan Hasselhocker presidente do IBADE voltara de viagem do exterior para depor Mas espertamente não quis falar na condição de testemunha e sim como indiciado De acordo com a lei 1579-52 que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito poderão as comissões parlamentares de inquérito ouvir os indiciados e inquirir testemunhas Ou seja testemunhas podem ser investigadas indiciados não Indiciado não é um réu portanto não se pode abrir a ação penal contra ele Ele pode falar a maior mentira do mundo que a CPI só está ali para ouvir a sua declaração Pode inclusive ficar calado sem que o silêncio seja interpretado como confissão de algum delito E vocês sabem que até hoje pessoas usam desse artifício para não se comprometer com a verdade como na CPI da Covid por exemplo Sendo assim num linguajar popular o Hasselocker deitou e rolou Alguns deputados ficaram indignados com a quantidade de mentiras proferidas com suas falas Ele negou a existência dos compromissos ideológicos aqueles documentos levados pelo Arrais para a CPI Confirmou o financiamento a 250 candidatos a deputado federal 600 deputados estaduais e 8 governadores mas se recusou a dizer de quem recebeu as verbas Disse que os contribuintes da Ação Democrática Popular eram 126 brasileiros diferente do que tinha afirmado a imprensa que seriam 70 empresas industriais e comerciais do Rio de Janeiro e São Paulo O motivo do Hasselocker mudar esse discurso na CPI é porque é muito mais difícil investigar pessoas físicas do que jurídicas que são pressionadas em maior escala a declararem seus rendimentos e especificar nomes de doadores Se superou em afirmar que a fonte da renda do IBADE vinha da venda da revista Ação Democrática só que a revista era distribuída de graça E terminou afirmando que IBADE e ADEP eram instituições totalmente independentes e que não tinham nenhuma relação uma com a outra Mesmo com a divulgação de troca de documentos alguns criptografados entre as duas instituições planejando ações e discutindo verbas para as campanhas Não me gerou surpresa esse depoimento do Hasselocker Acho difícil alguém que imaginasse que o Hasselocker falando como indiciado faria um discurso que o comprometesse Praticamente um mês depois da fala do Hasselocker quem me surpreendeu mesmo foi o ministro da guerra Jair Dantas Ribeiro Tanto na escola quanto na faculdade eu ouvi falar sobre a lealdade desse militar ao presidente João Goulart Mas nas minhas pesquisas na Biblioteca Nacional eu li isso aqui no jornal Estado de São Paulo do dia 14 de novembro de 63 Abre aspas O presidente da CPI Ulisses Guimarães disse que o ministro da guerra general Jair Dantas Ribeiro se recusar a fornecer à CPI o dossiê do exército relativo à atuação do IBADE alegando que os informes coletados pelo serviço secreto do exército não poderão servir como documentos para comprovação de fatos Fecha aspas E enfatiza que esse relatório feito pelo exército sobre o IBADE Abre aspas Deve ficar em poder do serviço secreto do exército para a proteção das fontes de informações desenvolvimento das pesquisas e a apuração da veracidade dos documentos de informações Fecha aspas Em 2016 eu estive no arquivo histórico do exército em busca desse dossiê Eu preferia que eles tivessem me dito que não tinha documento nenhum porque o que me apresentaram foi um deboche Era uma espécie de biografia militar com os principais feitos e os dados pessoais do Jair Dantas Ribeiro Não servia pra nada Para ter sido ocultado dessa forma era sinal de que algo de comprometedor havia ali Voltando a 1963 mesmo sem o dossiê em mãos a CPI do IBADE chegou a suas próprias conclusões e tornou público enfim o seu relatório final Sei que vou morrer não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer não sei a hora Meu nome é Rafael Albert e esse é um espião silenciado um podcast produzido pela HD1 Criador e apresentador Rafael Albert Diretor Gus Lanzetta Roteiristas Vitor Garcia e Rafael Albert Consultoria Sara Zoubel Editor Henrique Machado Trilha Original Vitor Oliveira Produtor Elia Silva e Produtores Executivos Lidia Ronconi e Guilherme Salles Mas o meu nome Ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem e fica a fama Quero morrer numa batucada de bamba HD1 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 HD1